Na hora de escolher o serviço de buffet da sua festa, escolha o buffet de alta qualidade, Dani Bru Buffet, aqui atendendo você, sempre que precisar de qualquer tipo de evento. César, qualquer tipo de evento mesmo, né? Nós fazemos qualquer tipo de evento, qualquer local também. A novidade do buffet foi oferecer também o serviço de buffet e também salão. Nós estamos com uma parceria com o clube do Ásia, que a gente está fazendo para a formatura. Quais são os contatos para contratar, então, o Dani Bru Buffet? O telefone é 3623-3391. Temos um site, né? Que é www.bufedanibru.com, celular 97067466 e o endereço é Rua Suma Etnose 665 Icaraí.